Mais de 10 dias depois da morte da filha, Jéssica segura a boneca preferida da pequena Maria Laura. Jéssica diz que quanto mais os dias passam, mais difícil fica com a ausência da filha mais nova. A gente sabe que não vai poder ver mais, não vai poder abraçar, não vai poder conversar, não vai poder falar minha filha, vamos ali com a mamãe, passear. Maria Laura Oliveira Souza, de 5 anos, morreu no último dia 21 de agosto, depois de dar entrada no ambulatório 24 horas da cidade de Guapó. A menina chegou à unidade passando muito mal. A família disse que a criança teve um dia normal, mas à noite chegou a vomitar e por isso foi levada até o ambulatório. Maria Laura foi atendida e voltou para casa, só que na madrugada passou mal outra vez e começou a reclamar de dor no pé, que estava muito inchado. A família voltou com a menina para o ambulatório e a médica sugeriu um raio-x. Na tarde do dia seguinte, a menina voltou mais uma vez para o hospital. Foi quando a radiografia foi feita, mas o exame não indicou nenhum problema no pé da criança. Ao passar do tempo, o pé de Maria Clara começou a ficar roxo. Segundo a família, a médica que olhou a menina disse que poderia ser uma trombose e que a criança tinha que ser levada com urgência para a Goiânia. Mas não houve tempo, desde o dia que a menina morreu, que o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Iguapó. O delegado, que está à frente das investigações, disse que até agora a polícia já ouviu todos os envolvidos no atendimento à criança. Fizemos inclusive uma checagem em relação ao aparelho de raio-x, verificamos que ele não estava quebrado no dia. Foi um lapso temporal entre 8 horas da manhã até as 10h30. Também a viatura do SAMU, que foi periciada, verificou que ela sim continha o oxigênio, continha todos os equipamentos necessários e só não foi feito o transporte porque a criança não estava estabilizada. Desde o dia que a pequena Maria Laura morreu, que a equipe médica que fez o atendimento da criança vem recebendo ameaças e xingamentos através das redes sociais. Por isso, o delegado que está à frente das investigações decidiu gravar um vídeo, que foi amplamente divulgado, aqui na cidade de Iguapó. Na gravação, ele pede paciência aos moradores e diz que as investigações continuam. O delegado diz ainda que é preciso aguardar o laudo pericial, que foi feito pela Polícia Técnico-Científica. Só através desse documento será possível saber qual é a verdadeira causa da morte da criança. Todos os excessos, como xingamentos, vão ser apurados pela Polícia Civil. Então eu peço a confiança de vocês e a paciência para aguardar o laudo.